Isto é Pensa Rápido com o Salvador O mundo num minuto tipo shot de humor Pensa Rápido, uma rubrica de Salvador Martim e Alexandre Romão Então não é que há uma barbearia em Lisboa mais precisamente ali na Rua do Alecrim a Figaro's Barber Shop que proíbe a entrada de mulheres? Mas tem um cartaz que está a causar polémica porque de um modo humorístico sugere que os homens e quem, sim senhor Agora mulheres, se calhar é melhor não entrarem Bom, eu acho que o problema da barbearia foi o cartaz à porta Quanto a mim bastava uma placa com a inscrição Barbearia Muçulmana Mas isso sou eu, e as pessoas? O que é que pensaram as pessoas? Bom, o Pensa Rápido pegou no seu microfone e foi para a rua sentir opiniões Qual é a sua opinião sobre uma barbearia que proíbe a entrada de mulheres? Dona Armina, velhinha Eu estou um bocadinho confusa com a pergunta Mas isso já não são todas? Ah, eu não ando mesmo bem No meu tempo se eu entrasse numa barbearia levava logo um caldo do meu marido Ah, tem tantas saudades do Raul Rex, o cão polícia Bom, vou ter aqui traduzindo Ele diz que acha bem Diz que é bem feita Está a dizer que fica sempre à porta do Pinho Doce atado a um posto de eletricidade sujeito a ser lambido por outros cães e que nunca ninguém quis saber LOL, agora pensa É assim, está a ver? Com muita pena minha não tenho barba para lá ir Tenho de esperar que haja uma religioaria com as mesmas regras, está a ver? Para eu poder ir lá ser homem RUT, ativista feminina Eu acho que isto é gajos machistas, estás a ver? Eles tratam mal as mulheres Epa, aquela gaja é muita boa Gostas pouco, gostas, queres tanto Mas estava a dizer É o machismo, é o problema do machismo Raul Meirelles, jogador de futebol Eu sempre que posso vou lá Agora tem a ser rápido É entrar e sair Porque a minha mulher fica no carro à espera Só com uma brecha da janela aberta E ela é esmática, está a perceber? E eu tenho muito receio de não voltar a apapar aquele rabo Grupo de jihadistas de Alenquer Ei, amavares produziram Eim É a revista Fui Fui Fui